Quem pode se comparar e ser achado digno como o Senhor Se tudo o que existe existe para o seu louvor Quem pode nos separar do eterno amor de Deus Quem pode intentar acusação contra os filhos seus Quem pode merecer a graça recebida de suas mãos Quem pode compreender os mistérios do seu coração Vai bem além do entendimento e toca minha emoção Faz a alma chorar de saudade, me faz cantar essa canção Vai bem além do entendimento e toca minha emoção Faz a alma chorar de saudade, me faz cantar essa canção Faz a alma chorar de saudade, me faz cantar essa canção Faz a alma chorar de saudade, me faz cantar essa canção Faz a alma chorar de saudade, me faz cantar essa canção